O Sistema Único de Saúde oferece teste rápido de triagem para o diagnóstico de sífilis. Até o fim deste ano, quase 400 mil kits vão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o assessor técnico do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O Ministério da Saúde já capacitou 350 técnicos que até o fim deste ano vão repassar o conhecimento sobre como manusear estes kits para os gestores municipais. Quem vai dar mais detalhes sobre este trabalho é o assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas. Boa noite, Marcelo. Antes de mais nada, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a sífilis, como ela é transmitida e quais são os sintomas. Boa noite, Paulo. A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria e que ela é transmitida principalmente de duas maneiras. Uma, que nós chamamos de sífilis adquirida e que é transmitida por via sexual ou mesmo de transfusão sanguínea. E a sífilis congênita, que é transmitida de mãe para filho. A sífilis adquirida, ela geralmente contém poucos sintomas, assim como as outras doenças sexualmente transmissíveis. De modo que, na maioria das pessoas, como não se reconhece sintoma nenhum, você tem a falsa impressão de que elas não apresentam a sífilis, não apresentam essa doença. Agora, por que o Ministério da Saúde optou por estes testes rápidos com estes kits? O diagnóstico da sífilis no Brasil ainda é complicado? Por que houve essa opção? O teste rápido, ele representa uma tecnologia muito importante, porque ele representa uma oportunidade. O teste rápido, ao invés de você mandar uma amostra de sangue para fazer um exame dentro de um laboratório, ele é um teste que é feito na própria unidade de saúde. Com isso, você tem a oportunidade, no momento da consulta, já conseguir ter o resultado de um exame e, a partir disso, tomar a conduta necessária, fazer o tratamento ou não, dependendo do caso. Em relação à cobertura de testes para sífilis, em relação às mães gestantes, já que é uma transmissão que preocupa o Ministério da Saúde? Infelizmente, ainda, a cobertura de testagem em gestantes ainda deixa muito a desejar. Nossos dados mostram que apenas cerca de 50% das gestantes no Brasil fazem um teste de sífilis durante a gestação. Isso representa um problema muito grande para todos nós. Por quê? Porque a sífilis que não é tratada, ela vai gerar a sífilis congênita, a sífilis que é passada de mãe para filho. E a sífilis congênita, ela representa um nível muito grande de mortes neonatais hoje em dia, de má formações, surdez, cegueira, ela tem consequências muito graves. E a sífilis congênita é um problema inaceitável hoje em saúde pública no Brasil. E o teste rápido, ele entra exatamente aí. Ampliando a cobertura de diagnóstico dessas gestantes, nós temos a oportunidade de fazer o tratamento da sífilis, que é extremamente simples, nós tratamos simplesmente com penicilina, é muito fácil tratar e com isso podemos evitar essa lástima que é a sífilis congênita ainda na população brasileira.